Antigamente, quando correspondência era uma carta dentro de um envelope lacrado, todo mundo sabia que violar esse segredo era um crime contra a privacidade. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, está todo mundo conectado e se correspondendo o tempo todo. Mas e aí, será que o conceito de privacidade mudou? Será que agora, uma olhadinha, uma checadinha, uma fuçadinha, pode? Você olha o celular do seu namorado para saber se ele está com outra? Olho, sim. Você acha que isso é direito? É. Se olhar o seu, você deixa? Não. Você não acha que é uma invasão, não? Não, não, não. Sempre é uma invasão de privacidade. Mas eu sei que eu também tenho minhas falhazinhas, gosto de dar os meus por fora. Confessando. Fica meio tranquila. Agora é melhor não procurar, porque procurando, acha. É claro, porque cada um tem seu segredinho, né? É que eu não consigo, eu não consigo ficar nem um dia sem, eu não consigo ficar nem um dia sem. Eu sei que é ruim para mim, eu sei que não é bom. Eu sei que eu não consigo ficar um dia sem fazer isso, eu não consigo ficar. Não olharia? Não. Mesmo que tivesse desconfiada? Mesmo se eu tivesse desconfiada. Por quê? Porque acho que é uma falta de respeito. Você acha que o conceito de privacidade mudou no mundo contemporâneo? O conceito, eu acho que permanece o mesmo. A maneira como as pessoas lidam com essa privacidade é que eu acho que mudou um pouquinho. Eu diria que a privacidade continua tendo o mesmo conceito, a mesma importância. Entretanto, em razão do avanço tecnológico, essa privacidade, ela se tornou mais vulnerável. Ou seja, devassar é normal, né? Exatamente. Ficou muito fácil. Essa é a questão. Então, quando você tem uma dificuldade, um bloqueio, dá mais trabalho, as pessoas se limitam mais. O direito penal, especificamente, tem também, de certa forma, evoluir para prever condutas que invadam essa privacidade e possam causar danos a pessoas, a terceiros. Você acha que alguma namorada desconfiada já fuçou? Já sim. E o que você acha disso? Isso eu acho normal, né? Tá namorando, tamo junto, então a gente tem que deixar rolar. Você acha normal? Acho sim. Então quer dizer que você fuça o celular dela sem problemas também? Também, com certeza. Sem nenhuma culpa? Sem nenhuma culpa. É assim, começa uma coisa que vem aqui de dentro, assim, vem daqui, vai dando uma coceira, uma coisa dentro, assim, vai dando, e aí vem para a mão, e aí eu não consigo, e aí eu tenho o que fazer, eu tenho, tá entendendo? Antigamente, chegava uma carta, né, para o marido, a esposa não abria a carta do marido, porque ficaria, a prova estava lá também, né, muito prática e material. E hoje em dia, você faz isso sem que o outro saiba. Exatamente. Mas a ética tem que permanecer, você não acha? Sem dúvida. A grande questão é que as pessoas estão também deturpando esses conceitos de privacidade e de ética. Então, qual o problema da obra em seu e-mail? Se a gente vive junto, né, se você confia em mim, eu confio em você. Você tá me escondendo alguma coisa? Então vocês fuçam o celular um do outro. Você pode virar para lá para ela responder? Não, ela nunca fuça no celular. Você responde por ela, ele responde por ela, é um homem que tem uma autoestima realmente... Estranho, mas ela nunca fuça. Eu não sei quando eu tô, eu não tô olhando, né, mas meu celular nunca... É, porque a pessoa só olha, meu filho, quando você não tá olhando. Geralmente, quando a gente tá dormindo, as coisas acontecem, né? De noite, às vezes, eu tenho uma coisa assim de um pesadelo, uma coisa que eu acordo e... Eu vou olhar, tá entendendo? Ele tá dormindo, ele tá dormindo, e o negócio tá lá, e a luz acende, e eu não vou olhar. Aí faz aquele barulhinho de mensagem, né? Plim, plim, chegou uma mensagem, 3 horas da manhã, ela tá no banho... Não, 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 não. Você não olha? Não olho, não, porque eu sou mais eu. Sou mais eu, não preciso não, tá de boa. Você acha que essa mensagem 3 horas da manhã foi assim uma coisa do além? Ah, o pessoal atrasa a entrega de mensagem, não sei, a culpa é da operadora que atrasa. A culpa é da operadora. Então você acha que, na verdade, é uma questão do comportamento da pessoa que desconfia? Eu acho que existem duas questões em relação a isso. Um, sem dúvida nenhuma, a pessoa que desconfia, que pode ter questões relacionadas a uma insegurança própria dela, que não tem a ver com o outro necessariamente. Independente do comportamento do outro, ela vai desconfiar. Ela vai sempre olhar o celular, ela vai sempre ouvir a conversa atrás da porta. Mas você também tem a questão da reação. Por exemplo, em algum momento da relação amorosa, houve alguma coisa que despertou a insegurança ou a desconfiança. Me deu motivo, tá entendendo? Já teve motivo, aconteceu coisas no passado, entendeu? Que me deixaram insegura, é isso mesmo, e agora eu vou curar, é assim, é olhando mesmo, é olhando. Eu vou olhar, não, não vou olhar mais, eu não vou olhar. Olha, gente, eu não vou olhar, não vou olhar. Uma mentira que você descobriu, e aí você quebra aquela sua questão de confiança. Fora de área. Fora de área. Já sei. Botou no modo avião. Tá com a outra. Tá com a outra. E ele desse uma olhadinha, você ia ficar chateada? Não, que eu olho dele também. É falta de ética. Você acha que isso é crime, não? Crime dos piores. Fussar o celular do outro constitui um crime? Fussar o celular alheio não constitui um crime. Não, podendo até configurar uma patologia passiva de tratamento psiquiátrico, ou psicológico. Com certeza. Pode não ser crime, mas é chato. O que seria um crime no devassar o celular do outro? Essa conduta não era tipificada penalmente antes da lei denominada Carolina Dickmann. O que acontece, hoje em dia, que se caracteriza o crime, se houver a violação de um dispositivo de segurança instalado nesse aparelho. Qual dispositivo eletrônico seria esse? Girir uma senha, um antivírus, um firewall. Mas eu tô melhor. Eu tô bem melhor. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Só de olhadinha de manhã. Só de manhã cedo. Neurose? Obsessão? Baixa autoestima? Tem um ditado. Cachorro que anda muito, acha urso ou bordão. Se procurar muito, vai achar. Carolhinho de mensagem? Qual foi? Mensagem. Mensagem. Quero falar com você. Se não puder falar, mande mensagem. É outra. Lembrar que às vezes você tá lendo uma mensagem de texto ou um e-mail fora de um contexto, sem você saber em que aquilo tá inserido, qual a história que aquelas palavras estão inseridas, você pode ter uma interpretação completamente diferente. Então, minha gente, fuçar não é crime. É só doencinha mesmo, né? Depende. Se não houver violação desse dispositivo de segurança. Quê? Obsessão? Neurose? Cicose? Insegurança? Baixa autoestima. Eu? Tá dodozinho. Mas não vai ser algemada não, viu? Relaxa. Você acha que uma terapia seria o caminho? Sem dúvida, porque isso pode ser trabalhado. E às vezes é difícil mudar sozinha. Ah, eu tento, mas quando eu vejo o celular eu não me seguro. Ouviu? Vocês ouviram? Mensagem, foi? Existem situações realmente de mentira e de traição. Mas é conversar. Olha, eu tô achando isso. O que que tá acontecendo? E caso a pessoa converse e resolva, ótimo. Se você notar que aquele comportamento que lhe levou a desconfiança tá permanecendo, é uma situação de você ver se aquilo é válido pra você ou não. Você acha que a base da relação é a confiança? Tem que ser. A amizade é a confiança. É cada qual com o seu celular, cada qual com a sua própria vida. E agora eu vou confiar nele. Quer dizer, não, eu vou confiar em mim, entendeu? Na minha performance, no meu taco. Eu vou confiar. Então por hoje tá bom? Por hoje tudo bem, né? Muito obrigado, Maria. Até semana que vem. Esse negócio de violar mensagem no celular dos outros. Qualquer mensagem, na verdade, é um problema, hein? Não faça isso. Seguimos o nosso...